Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e o governo agora está no ar. O governo federal reduziu os impostos sobre jogos eletrônicos pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro disse que o IPI, que antes variava de 20% a 50%, passa a ser de 16% a 40%. Para o presidente, o volume arrecadado não deve se alterar, tendo em vista o aumento da demanda. De acordo com o levantamento do Ministério da Cultura e da Unesco, o mercado de jogos eletrônicos no Brasil apontou alta em todas as regiões. De 2014 a 2018, o número de desenvolvedores aumentou 164%. Mais uma rodada de reuniões que antecedem a cúpula do BRICS aqui no Brasil. Dessa vez, representantes dos Ministérios do Meio Ambiente dos países do bloco se encontraram em São Paulo para discutir como a gestão ambiental pode melhorar a qualidade de vida nas cidades. Se a selva é de pedra, a gestão do meio ambiente se torna um grande desafio. Os ministros do meio ambiente de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS, discutiram temas ligados à gestão do lixo, poluição do ar, saneamento básico e biodiversidade no ambiente urbano. O ministro Ricardo Salles explica que a primeira etapa é compartilhar experiências entre os países. Ficou acordado que nós vamos produzir, no prazo de três meses, um livro de referência de todas as tecnologias disponíveis com análise de custo-benefício para tanto a questão do saneamento quanto temas de gestão do lixo, dos resíduos sólidos. Pela primeira vez, um representante do novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS, participou da reunião dos ministros de meio ambiente. A instituição aprovou uma linha de crédito no valor de 500 milhões de dólares para os municípios brasileiros investirem na gestão do lixo. É justamente o trabalho que nós vamos fazer agora, estudar qual é a melhor forma de dar implementação imediata ao recurso, se é repasse a consórcios de municípios, municípios individualmente ou montagens de estruturas de destinação do lixo feitas pelo governo federal em parceria com os municípios para serem geridos pelos municípios no Brasil. Terminam hoje as inscrições para a seleção do longa-metragem brasileiro, que disputará uma vaga no Oscar 2020. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível no portal oscar.cultura.gov.br. Mas para ter acesso ao formulário, é necessário fazer o cadastro no site cultura.gov.br. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho